Recomédia que não acaba mais Sani entre estrelas, volta já Taylor e Kurt McCollum Joias extravagantes Vagas negrinhas Os dias de menina mimada não duram pra sempre O filme Disney Channel Delas e mimadas Esta sexta, dez da noite Chegou um mico, o macaco vai um gomilão e o que já viu É muito gomilão Olha o que ele faz Ele precisa de uma frase E como chora quando está com fome Traga a banana pra ele Ai que gomilão Olha a moquinha Viracinha Ele gosta de banana O meu não para de chorar Ele também Abraça ele assim Agora ele está com medo E o macaco ainda se perder A marca da diversão No mundo das asas Princesas viram fadas Princesas se transformam em fadas Com asas enormes e voltam a ser princesas Duas em uma Fantástica Marquinha Duas em uma é fantástico Rosa é fantástico Viva o rosa Do filme Carlos Gatista e Pixar É a pista corrida radical E a torcida vai à loucura A disputa está esquentando E o rei está na liderança Ah não O rei bate E está fora da corrida Mas o que é isso O relâmpago McQueen Muda de pista Legal Ele recebe ajuda do Mac E pula para a liderança Mas que manobra Do relâmpago McQueen Vai McQueen Relâmpago McQueen Vence a corrida E vai Pista corrida radical Com o relâmpago McQueen Pessoal Cadê vocês Vamos passar o repelente Ah isso é chato É grudento Com Off Kids Não é assim Sua fórmula em loção Possui glicerina hidratante E foi especialmente desenvolvida Para as crianças É gostoso Não é grudento Hum cheirinho bom Você não pode se esconder Dos mosquitos Proteja sua família O tempo todo Com Off Kids O primeiro repelente Aprovado pela Sociedade Brasileira de Pediatria Sou a uau da Barbie No passeio pelo parque Mamãe a uau Leva a Barbie no patinho Chirinhos filhotinhos Adoro o meu ossinho É a Barbie Esquenta o parque Demais Barbie Girl O carinho da Barbie E os vestidos do parque Rosa é carinho Viva o rosa Esse shopping é demais Torre combinada da pole Um lugar cheio de surpresas Seis botinhas divertidas E shopping incrível pra montar Nossa que legal Juntando as cores Nas lojinhas Tudo vai brilhar Vai tudo assim Torre iluminada e lojinhas Acende as luzes Que visual Montar o seu jeito É muito mais legal Torre iluminada e lojinhas As luzes acendem Quando tudo é conectado É fim de ano E estão todos muito ansiosos Para decidir qual vai ser A programação do Disney Channel Em breve Aqui no Disney Channel Recomédia que não acaba mais Sunny Entre Estrelas está de volta